Bem-vindos, meu nome é Samurai, mais um vídeo. Nesse game daqui eu tô de Yasuo, quer dizer, mano, eu juro que isso daqui não foi proposital, mas beleza. Eu tô de Ione contra outro Ione. E sei lá, vamos testar aqui as habilidades do Meco. Eu já joguei um game, na verdade, não tive um resultado muito positivo. Eu não sei qual skill UPA de segundo, vale? Não sei mesmo, mas vamos ver. O que eu sei até agora é que o W meio que consegue resetar com o Q, assim. Um bagulho meio estranho. Nice, consegui matar o cara, valeu, isso sim. É porque tinha uma big wave também, né, e eu acabei pegando o nível antes dele. Vamos terminar de empurrar isso daqui, por favor, né. Nós vamos deixar uma wave puxada e vamos em base agora. Eu acho que eu posso vender essa poção aqui de boa e comprar direto uma daga só pra sair mais rápido da base mesmo. E pra você aí que viu meu último vídeo sobre o Ione e pensou que eu odiei o campeão, mano. Não, mano, eu não odiei o campeão, valeu, fica de boa, mano. É óbvio que eu vou ser main Ione antes do Ione lançar, mano. Antes deles sequer falarem que ia ter um Ione. Eu já sonhava com o dia que ia sair o Ione e que eu ia conseguir main algo na época, mano. Eu acho que eu meio que dei uma maçova aqui no cara. Acho que eu posso meio que fazer isso. Ai, foi quase que eu acertei um Qzinho nele. Aqui, ó. É. Beleza. Sobre isso eu descobri como é que funciona. É só a animação que é bugada, mas o dano ele sai sempre pro lado que o seu mouse tiver. Eu achei meio, é, porque não dá pra redirecionar o tornado. Mas isso faz com que o Q flash do Ione fique mais simples, digamos assim. É mais fácil pra quem é novo com o boneco, tá ligado? Ai, perdi o minion. Voltei só pra pegar o minion e ainda perdi ele. Eu acho que eu vou começar aqui de grevas. Tá com 1.93. Um bagulho que eu percebi é que o Q do Ione tem um cooldown bem mais baixo do que o do Yas. Pelo menos parece. Sei lá. Eu acho que no nível 1 é, tipo, alguns décimos de segundo, na verdade. Mais rápido do que o do Yas. Ou então, eu que tô viajando mesmo. Um dos dois. Aqui, como vocês podem ver, o que eu achei bem interessante também é que o Yas tem um Clear Wave bem bom. Isso que eu nem usei o W ali na Wave. Vamos dar uma rotacionada aqui. Eles podem estar no dragão. Não. Vamos aproveitar que eu já tô aqui embaixo, então. E vamos dar uma olhada aqui na jungle do cara. Dropar uma ward ali. É, eu já tô 7 e o cara tá 5. Comparado com o meu primeiro jogo, que eu fui completamente aniquilado. Esse daqui tá mais fácil. Mas é também porque eu já peguei um pouco de visão sobre como o boneco funciona. Eu acho que, quem sabe, pode ser bem interessante pro Yoni usar uma... Vamos tentar fazer aqui. Tá. Tá muito certo. Usar a linhagem nas runas. Pra ter um pouco de regeneração, tá ligado? De vida durante a lane phase. Isso pode ser interessante. Ele vai guardar. Só faltou aí a ult do nosso Yasuo, né, velho? Porque o fino que foi trollar na minha ult, eu consegui assim perfeitamente. A ult dele é um pouco fácil de desviar também. Tem isso. Eu acho que, tipo, eu tenho que levantar com o tornado e depois lutar. Alguma coisa assim. Eu sei que tem aquele combinho de levantar o cara no tornado, dar o W, resultar contra o ataque e lutar. Isso eu acho que é o maior combo que, pelo menos, eu consegui reproduzir com o boneco. Vamos dar uma analisada aqui no kit do Yoni. Pra saber qual skill eu vou upar de segundo. Quando eu subir aqui, dano base... Ah, então se eu subir aqui, ele dá mais dano total em vida. Dano repetido. É, os dois meio que dão dano em porcentagem e aumentam um pouco. Então, talvez o W, ele seja melhor upar quando você tá contra tanques. Mas o E garante um pouco de mobilidade e diminuir o tempo de recarga. Não sei bem qual pode ser melhor upar de segundo. Eu acho que o W, com certeza... Nossa, eu tava viajando ali e o mano foi obliterado, mano. Opa. Nossa. Ai. Quase que eu matei o outro Iaço ainda, meu amigo. Eu trollei muito ali, apenas. O outro Iaço não, quero dizer a Lília junto. Porque o outro Iaço eu matei. Eu devia ter focado a Lília, ela que tava voando gold. Trollei muito. Bem, eu vou upar o E aqui, né? Ele dá um pouco de move speed. Como tem uma Lília, analisando o outro time. São basicamente monacos muito móveis. Um Ion, um Iaço, uma Lília e um Israel. Então, essa skill aqui te dá um pouco de velocidade de movimento. Talvez upar ela pra ter mais frequentemente seja interessante. Vamos tirar essa barricada. Talvez a gente pudesse ter ido no dragão, né, mano? Um Ion. Nice. Matei. É um boneco que tem bastante potencial, na minha opinião. Eu vou tentar beitar aqui. Eu só tenho que tomar cuidado, porque eu tô meu amigo. Quase que eu morri. Gragas não devia mesmo ter tentado deixar essa kill, mano. Melhor só ir base aqui. Só ir base. Tô com bastante gold. Ficar só o safe do safe. Vamos aqui fechar crítico. E uma pinkzinha. O que eu tô pensando é que o Ion, ele escala com velocidade de movimento, né, aparentemente. Ser muito móvel ajuda bastante em questão do E dele. Então, talvez, tá? Mas, assim, talvez. Trinite Force com esses itens aqui, ó. Dancerina Fantasma. Static. Que isso, mano? Trinite Force. E... Limite da Razão. Seja uma build interessante do Ioni. Porque são, basicamente, itens que são buildados no Yasuo. E que também tem bastante... Melhor só ir daqui. Tem bastante move speed. Todos eles escalam com move speed. Daria aí, mais ou menos, eu acho que uns... Em torno de 20 e poucos por cento. 24. Vem, safada. Trolei. Errei tudo. Perdi metade da vida. Tomei a ult do cara. Ah, não consegui o taco sair. Trolei só o fim. Nem botei minha pinkzinha. É, a gente só se matou ali. Matei eu e o Gravas. Aqui, ó. 5 por cento. Mais sete. Mais sete. Trinite Force. Mais cinco. Então, eu acho que, se eu não me engano, seria aí 24 por cento de velocidade de movimento a mais. Parece bem interessante. Olha, aparentemente aqui eu lutei ali, mas... Meu amigo, quanta trollagem em sequência, velho. Eu devia ter batido no cara que tava na minha frente, em vez de ir atrás do cara que tava lá correndo. Olha o HP do Zeril. Vamos aqui na Jungle Spy. Eu acho que tem uma linha no Blue do cara. Tem. Tinha, pelo menos. Nossa. Tá, a gente definitivamente não pega o cara. Tem, tipo, mais dois ali, tá ligado? Ah, tinha um set. E eu não usei o W também. Ok. Estou de Gumi. Eu acho que... Tô bem em dúvida se eu faço uma Trinite, mas eu acho que eu vou fazer. Mas antes da Trinite Force, eu provavelmente vou buildar a Dança da Morte mesmo. O time deles tem bastante AD, né? Mas tem uma Líria que dá um APzinho também. Nice. É, ali não tinha muito o que fazer. Eu esqueci que tinha Sombra, meu Deus. Se eu tivesse usado a Sombra antes pra voltar, eu conseguia ter escapado do Yoni. Basicamente, ali então, o que eu fiz foi, tipo... Eu usei o meu Q pra baitar o dash do Zeril e depois aproveitei que ele tava sem pra upar nele. Se eu tivesse jogado direito, eu acho que eu poderia ter usado um W ali depois do Q. Em vez de ter usado o W depois da U. Porque é uma skill de cooldown muito baixa, tá ligado? Tipo, de animação, no caso. O Yoni também pega escudinho nos minions. Isso é interessante. Olha só, velho. Eu acho que eu vou dar uma utilidade pro meu Yoni, mano. Ah, mas eu peguei o bagulho. Então tá suave. Eu devia ter entrado batendo nos caras, tipo... Um Wzinho ali, já ia ter ajudado. Um Qzinho, daí eu estacava meu tornado. A questão é que se o outro Yoni conseguiu estacar o tornado dele... Eu provavelmente também teria conseguido. O Israel e o Yoni, que tão valendo gold aqui. Putz, errei, velho. Errei a ult, mas matei o cara ainda. Aí joguei um pouco mal. Mas é basicamente isso, eu suponho. Tem um Yoni atrás de mim, com certeza. Putz, putz, putz. Tem uma anilha bem low. Que isso? Eu fui guardar e invoquei o Arauto. Não, mano. Eu fui guardar e invoquei o Arauto, velho. Ai, mano. Primeira experiência de Yoni. Perfeito. Trollagem com sucesso, velho. Concluída com sucesso. Não mais do que o Yasuo. Errando todos os Qs aqui. Tão matando, tão matando. É o que importa. Nice. Caramba, o ratão tá brabo, velho. Eu acho que se eu usar o E aqui, talvez eu pegue o cara. Porque eu corro pra caramba, tá ligado? Nice, peguei. Na minha opinião, o que eu acho que eu mais tô sentindo falta no Yoni é em questão dos minions, tá ligado? Que pro Yasuo era algo muito importante pro kit, mas que o Yoni não tem. Por outro lado, eu acho que os minions atrapalhavam um pouco também. Vamos de Dança da Morte aqui e fazer aquilo que eu falei. Vamos testar uma Trinity Force por causa da Move Speed. Um Malho congelado eu acho que poderia ser interessante no Yoni, mas talvez não, porque a Move Speed ela... Nice, leque. Nem furo... Meu amigo, eu dei um pentakill de Yoni. Meu pai do amado, velho. Eu dei um pentakill de Yoni no meu segundo jogo com boneco, velho. Tá, esse boneco vai ser nerfado, com certeza, mano. Eu bullyingi o Yoni. Eu nem tenho maestria pra mostrar, velho. Eu bullyingi o Yoni no último vídeo que eu postei reclamando, mas ok, mano. Uma coisa que com certeza ele é, é forte. Mecânica, ele tem, mas eu acho ainda assim que ele falta em cancelamento, tá ligado? Ah, fui cancelar. Aí, ó, o cancelamento chegou, mano. O bananão me acertou e cancelou meu recal. Apenas. Ele falta, no caso, em sobreposição de skills, mano. Que foi o que eu queria dizer. Fago e Ferrão ou Fulgor? Eu acho que... Eu vou de Ferrão porque ele não usa mana, né? Eu tô quase fechando Trinity Force. Beleza, eu dei penta. Tá, voltei. É, isso é muito ruim porque, tipo, olha só onde tava a fight, tava aqui. E eu voltei pra cá. Então, no caso, eu acho que isso é um bagulho que a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá. Não vou conseguir pegar, não vou, não vou, só não vou. Que isso, tem um cara aqui, mano. Oxe, nem vi. Tinha um cara ali, mano, nada a ver. Estunou três pessoas. Nas galinhas e usando o Tornado, eu conseguiria pegar esses Liu bem fácil, tá ligado. É, uma vantagem que eu acabei de perceber aqui, do Yoni, comparado ao Yasuo, é que a animação do Q dele é muito mais rápida, tá ligado? Parece, porque o Yasuo, ele tem todo aquele bagulhinho que ele, ele tem que, tipo, pegar a espada, botar pra trás e atirar o Tornado. No caso, dessa maneira aqui. O Yoni não, ele só vai pra frente e fica bem mais difícil de desviar dessa skill assim, tá ligado? Vamos tentar fazer um combo aqui de Yoni? Vamos superar os minions. Então, eu acho que isso daqui seria o combo mais padrão do Yoni. Tipo, levantar, usar um auto-ataque W e ultar ainda no knock-up do seu Qzão, tá ligado? Pegar um stack aqui. Volta, fiz cagada, volta. Ih, morri igual. Ah, mano. É que eu tava com 3k na bag, então, tipo, só usar ali. Trinity Force fechada, eu acho que agora talvez um Anjo Guardião, né? Item bem interessante. O meu E tá com 7 segundos de cooldown. Eu tenho 30% de CD, talvez ele desça aí por uns 6 segundos. No Earth esse boneco vai ficar cabuloso, porque vai dar pra usar o E, tipo, 100% do tempo, tá ligado? E full time. Tu não sai da sombra apenas. Eu acho que 45% de cooldown no seu... No seu E provavelmente deve ser aí em torno de uns... 5 segundos. Merda. Tá, me vinguei, pelo menos. Me vinguei de 1. Ah, eu errei a ult, mano. Sede. Achei que os dois caras iam juntar ali. Nossa, foi quase... Batei o quê? Nem entendi como. Como é que esse cara morreu, vale? Dois aqui assim. Errou o R2. Só que eu voltei lá atrás agora, né? E deixei o Gragas pra morrer. É, isso é meio, tipo, troll no Ione. Porque tu volta e deixa o teu time lá atrás pra morrer, tá ligado? Acho que eu vou fazer esse baron, mano. Vamos posicionar aqui, assim, pra perto da parede. Pra caso alguém chegue perto, eu conseguir atravessar, tá ligado? Não, já deu ruim, já deu ruim. Só sai. Tipo, o cara guardou. O nosso Jogar não tá aqui. Só sai isso. Eu quero voltar a base aqui, valeu. Mano, o Ione comba muito com o knock-up, valeu. Pelo amor de Deus, mano. Ah, quase peguei outro quadro. Eu tentei roubar aqui, mas não consegui. Tipo, os caras tomaram um knock-upzinho. Valeu, a tua chance pra eu tá. Tá todo mundo ferrado, apenas. Porque aí fica muito difícil de desviar, tá ligado? Acho que agora sim é GG, mano. Isso, olha a torre. Isso daqui dá mais dano em torre? Acho que não. Acho que não, até porque eu derrubei a torre antes. É, acabou. GG. Mano, então é isso. Eu dei um penta no meu segundo jogo, valeu. Com boneco. Eu nunca fiz isso na minha vida. Esse boneco tá, tipo, quebrado. Vai ser nerfado, com certeza. Mas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem lá, que se inscrevam no canal. Tá faltando apenas 980 mil inscritos pra chegar no meu. Então, me dá essa forcinha que o vídeo chegou lá. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.